Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar, o mundo de Jake e seu amigo Finn, diversão é aqui, hora de aventura Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Hora de Aventura As investigações de Finn e Jake E vamos finalmente para o nosso último caso, deste jogo lindo e cheiroso que é aquele Que vai nos ajudar a consertar o disco que o papai e a mamãe tocavam pro Finn quando encontraram ele na floresta Então ok, vamos lá então, vamos pegar a anotação do novo caso e vai Ok, iniciar a investigação e vamos ver como é que é, olha que maneiro Caramba, que sensacional essa arte cara Nossa, que arte incrível cara, sério Eu vou ter que colocar ela na thumbnail véi, nossa, que foda essa arte véi Ok, vamos lá, vamos falar com a Marceline vai Marceline, nós temos outro problema musical e precisamos de sua ajuda Oh não, o Magic Man não vai nos fazer dançar novamente, é ele? Porque isso se mudou muito rápido Não, é muito pior! Bimo wrecked minha favorita record Ele sandou todos os grooves e agora não vai tocar É isso tudo? Não é problema, você pode fixar isso Você só tem que ter seu groove back Então, como eu faço isso? O que é isso? Bem, não é fácil, mas eu posso ajudar Primeiro, você vai ter que ter seu papel Você vai ter que ter seu papel Aqui é um livro que você precisa Aqui é o que você precisa O que é o que você precisa O epic Microphone de Crooning? É isso um tipo de especial Microphone? Sim, é chargada com a poder Magical Energy É sensível de emoção Então, você pode ter que fazer o que você faz E transformar o performance No qualquer epic music que você pode imaginar Cable de insulação? Você quer que nós precisamos de especial Cable de fazer isso? Cable de insulação Para fazer a perfecta re-creation de Fins Record Vamos usar muita mágica A normal cable A normal cable Would just melt Cable de insulação É magically insulação So que spell energy And music Can flow through Them together Without Everything Going up In smoke A reel-to-reel recorder? Can't we just use The cassette recorder We normally use When we jam out? Not reel-to-reel Reel-to-reel It's a rare Magical tape recorder It magically mixes Any musical sound Into an exact copy Of whatever song You're trying to make No matter what The real music Sounds like The recording Is always perfect With a little work I can rig it To record the music On a record I guess It's shopping time Where can we get All this stuff? Well It's all magic So you'll have To go to Wizard City Marceline We can't go to Wizard City They won't let us in Like last time BMO used that Ultimate Wizard Disc Thingy to rebuild Our record player Yeah The Wizard Police Would just turn us Into sticks Don't worry I got you covered Forest Wizard Owed me a favor He never gave me back The potion distiller I lent him To apologize He gave me some Day Pass charms For Wizard City I'll cast two on you Before you leave Word Thanks Marceline No problem Once you get all the stuff Come back to me And I'll tell you What we need to do next Hey Wizards only Oh Sorry I see your Day Pass Enchantments are in order Move along Have a nice day Cool Thanks man Ok Foi bem fácil Agora hein Até me sentir bem Pra falar a verdade Ok No problem Opa Um cabo de vassoura Mano Mano O negócio é assim Mano Que aí Tira a exploração Vejo as coisas no chão Já vou catando Mano Aqui não vai ter nada Ok Beleza Não tem nada demais Aqui então Vamos entrar aqui Vai O Ron sempre tem Algumas coisas Talvez a gente possa Comprar direto com ele Porque quem acompanha o desenho Sabe que o Finn e o Jake São ricos Vocês viram até no jogo Lá né A gente tinha um monte De loot Não tá vendendo nada Nem a calcinha Vendeu aqui Nem a calcinha Que vergonha Que vergonha Ron Ok Olha só O Santa aqui Um ensolarado Vamos falar com ele Vai Hey O que é Sonny Oh Hey Bom de ver vocês De novo Vocês são Wizards Nah We got a day pass From our friend Marceline You bought anything good From Ron James Nah I haven't really found Anything interesting You We're just shopping For recording equipment Magical Recording equipment Oh Well good luck With that See you guys later Poxa Achei que ele ia ajudar Mano A fazer a gente Encontrar os artefatos Mágicos Mas ele nem ajudou Tá ligado Achei que ele tinha Dito sobre o artefato Mágico daquela vez Só pra poder justificar A ajuda dele agora Mas nem foi não That awesome pendant Could be yours For the low low price Of one wizard coin Ok Não da pra roubar Memo então Triste Oh triste É o espírito brasileiro Ok Vamos lá Vamos conversar Com o Ron Vem Welcome back brothers What kind of magic Biz y'all's up to today We're making a record And our friend Marceline Said that we need Some magical recording equipment You sell that stuff? Magical tunes Nice What do you need? We have a list Marceline said that we need A special magical tape recorder Do you have one of those? A reel to reel recorder? No man I don't carry those They're really really rare But there's gotta be One or two floating around Somewhere in town There are a lot of wizards That are way into Awesome audio How about a magic microphone? You have one of those? You're in luck I just picked up A really sweet one The epic microphone of crooning It's top of the line In magic microphones Dude that's the one Marceline said we need We gotta get that Bummer is It's lost its magical charge I couldn't in good conscience Sell you an uncharged Magic microphone Well that kind of works out Because we probably Don't have enough money To buy one at the moment Marceline said we need Some kind of special cable To hook everything up Got any of that? Nah That specialized magic audio cable Is way too expensive brah Truth Any heavily insulated magical cable Can be used instead of actual cable Of insulation That kind of cable Is just laying around in wizard city All over the place Looks like all I've got that you need Is the microphone And like I said It ain't charged And like you said You don't have enough money To buy it anyway Oh man Oh man We really need that microphone Can't we make some kind of deal? Hmm Well an uncharged microphone Ain't gonna sell anyway And getting it recharged Is a problem Magic Mike's charge shop Got raided by the wizard popo Yesterday And all his stuff Got seized I'd ask him to help me out anyway But you know He's a stick now Yeah that happens a lot around here If I had a magical charger I could start offering charging services I'd be the only one in town doing it We're talking some major wizard coin Tell you what If you guys can find me A working magical charger The epic microphone of crooning It's yours I'd even throw in a free charge What do you say? I say we're gonna go out And find you a magical charger Thanks Ron James We'll see you soon Happy to help Feel free to browse I might not have everything you need But I always encourage impulse buy Okay povo Temos então Nossa próxima missão Temos que ajudar Ajudar o Ron não né Ajudar o Ron não ajudaram a gente Temos que encontrar Olha o Little Snail Hey A happy little snail Okay No problem Aqui não tem mais nada né Oh tem No Mano mano sério Como assim cara Como o Finn não tem dinheiro Oh Tá aqui também Como assim o Finn não tem dinheiro É aquele ouro todo lá na casa dele Ah tá de sacanagem Yeah A crewbar always comes in handy But I can't just take it Por que não Posso pagar pra ele Não sei mano Não sei velho Não sei Espada não Jake sei lá Isso aqui É verdade né Agora realmente a placa faz sentido Uma vassoura Coisa de bruxo Magia e tal Com certeza a gente mais ajudou Do que roubou né Mas beleza No problem Se bem que alguém ficou sem vassoura né Porque ela tava perdida lá no meio Hey You can look But don't touch Sup buffo What you doing Selling stuff Of course I am What does it look like I'm sorry Sorry I'm under a lot of stress Please Take a look around And let me know If you have any questions So Looks like some kind of tape recorder there Better than that It's a rare reel-to-reel recorder Best magic recorder there is Works like it was brand new It's yours For the low low price Of 50 wizard coins Then that's just what we need But there's no way We can afford that What about that charger Looking thing What's the story on that That is a state of the dark arts Magical item charger You can recharge wands Magic swords Anything that runs on magic It's a fixer-upper So I could probably let it go For a mere 30 wizard coins It's kind of pricey For a piece of junk That doesn't work How about magical cables Got any of those? Sorry Afraid not We're in the market For a special microphone The epic microphone of crooning Do you have one? Oh I'm sorry I did have one But I sold it to Ron James Earlier today You snooze You lose Yeah so We're interested in your stuff But we're sort of Kind of Um Broke We're pretty much Doshed out I see Well I'm always willing To negotiate a fair price But I can't come down Too much We all need money Yeah about that Why does a super powerful Wizard like you Need to sell junk For extra scratch I lost my secret society pendant Until I can afford to replace it I am banished From the secret society Of wizards Man that stinks Well If we come up with some money Or something Jake and me would be happy To help you out And buy your stuff Okay But the merchandise is moving fast You better act quickly Oh who am I kidding I'll be here whenever you come back Hmm Marceline disse que precisamos de um cabo especial para a gravidade All I found is an old battery cable Oh well I'll take it anyway Tem cabo aqui no chão Posso pegar isso aqui I bet this cable will work great for our recording Funny the amount of useful stuff we found laying around lately A gente roubou na verdade Tava sendo utilizado para alguma outra coisa Isso é meio que tipo Furto sabe como é Mas dá pra fundir as duas coisas Ok no problem Dá pra subir com o Jake aqui de novo Não dá nem pra subir na verdade Não tem nem a opção pra subir Ok é isso aqui mesmo que a gente tinha por aqui Oh dá pra pesquisar aqui também O que que tem aqui Então vai lá Jake Não Então vai lá com a espada Espada funciona Um pé de câmara Ahá É super normal né Olha Sinceramente é Extremamente normal né Eu mesmo hoje em dia Eu vi um caixão ali na rua Quando eu abri Tinha uma bateria né É complicado a situação né O povo fechando aí Caixão com bateria Espalhado pela estrada Esse é o país da copa Isso é louco O bagulho Nada a ver Com o cacar Mas Mas whatever Pô Vamos então seguir aqui pra loja do Ron E vamos ver se a gente consegue entregar alguma coisa aqui pra ele Embora eu acho pouco provável né Essa moeda eu ainda não tô entendendo Porque a gente vai utilizar Eu só vou deixar o microfone por um tempo Se você encontrar um charger mágico e quiser fazer um trade Parabéns 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 Você só trouxe Um pingente Um pingente De algum tipo Enfim Ok Um pingente é Que pingente Ele parece Muito smug Beto Ele acha que nos derrubou Naquela transação de pingente Ok É esse pingente Eu sou tanso Ok Pegamos o pingente Do búfo Da sociedade secreta Agora como foi parar aqui né Tá todo mundo roubando meu querido Hora de aventura Aqui não tem lei de sociedade não Aqui é só Só raiva do Kokoro Tá aí parceiro Então Você acha que nós podemos fazer um trade Para isso? O que? Minha sociedade secreta Você encontrou Então Podemos talvez trade o pendente Para... Pegue Pegue tudo isso É o seu Eu tenho que ir Pessoas Pessoas Eu tenho o meu pendente Não come a próxima reunião Sem mim Mano Esse é um Feliz Sim E ele nos deu As coisas Eita Nós Vamos fazer a limpa Meu amigo O rapa todo Ah It's free Motherfucker Ah Por que eu tenho que deixar As outras coisas Ah Mano Eu não quero deixar As outras coisas Eu queria pegar também Ah Tá de sacanagem Tá ligado Eu tenho que deixar Tudo aí rolando Tá ligado Vamos lá Então Falar com o Ron De uma vez Vai Vamos entregar Para ele A bateria Ron Meu querido Tá aí Ah É verdade Ele falou Realmente Estava com problema Vamos ver Talvez isso aqui Deu uma carga De energia Nele Ok Beleza Agora vamos Conectar ele Na bateria É Coisa linda Agora sim Toma aí Paxer É Você encontrou um working Magical charger Powerful One too Yo It charged The epic Microphone Of crooning Without even Attaching It Here's your Microphone All charged And ready To go Thanks Guys Epic Microphone Of crooning Reel To reel Recorder And some Super Insulated Magic Cable I think We got Everything We need Jake Awesome Dude We'll get That record Or years Fixed In no Time Let's take Everything Back to Marceline's House And find out What we have To do Next Ok Gravação Perdida Nada Ta Funcionando Tudo Certinho No inventa Não Ok Conseguimos Então Acabar Com Essa Parte 1 Foi Bem Tranquilo We got All The Magic Recording You Asked Are We Ready To Start Fixing My Record Now No Silly We Still Got A Long Way To Go We've Got The Hardware We Need But We Still Need To Put Together A Band To Jam Out And Make The Music We Don't Know Any Bands Not Any Good Ones Anyway That's One Of The Reasons We're Using Magical Recording Equipment Jake It Makes Anything Sound Good There Are Plenty Of Crappy Bands Out There Who Only Avoid Sounding Like Total Butt Through The Magic Awesome Recording Equipment Ok Who Should We Get To Be In The Band Well I'll Play Bass Of Course Cause I'm Awesome At It We Just Need To Figure Out What Other Sounds We Need And Which Four People We're Going To Recruit Well We're Definitely Going To Need Drums Totally That Last Time We Saw We Kind Of In A Super Depress Move Kind On Purpose Well I Guess You Have To Find A Way To Deal That Before You Can Get To Join Why Que Ela Ficou brava I Não Entendi Tania Tania We're Need Some High Sound You Know As Counterpoint To Your Tasty Bass Yeah Definitely Hmm How About Lemon Grab That Sword Thing Of His Makes Sound High End As You Can Get It's Not Really An Instrument But I Think It Will Work Lemon Grab Doesn't Play Well With Others Even In The Best Times Which These Are Not Last Time We Were At His Castle There Was An Incident Several If We're Being Honest You Need To Find Some Way To Get Him To Agree To Join Us Guys I Just Know That Sword Sound Is Perfect For The Mix We'll Do What We Can Okay What's Next On The List Whoa Whoa Slow Down Finn You've Already Got Your Work Cut Out For You Why Don't You Go Ahead And Recruit Simon And Lemon Grab For Now When You're Done Come Back Here And We'll Figure Out Who's Next Sounds Like A Plan Come On Jake First Stop The Ice Kingdom Um Hey Ice King What's Up Oh Hey Guys Look Uh We Just Want To Apologize Apologize Why You Weren't The Ones Who Wrecked My Crib That Was Lumpy Space Princess Huh Oh The Mess We Thought You Might Still Be Depressed Because Of The Whole Princess Dumping You And Us Messing With You About It Thing You Gonna Have To Be More Specific Jake That Princess Dumping Me People Making Fun Of Me Stuff Is Kind Of An Everyday Thing For Me Kind Of All Runs Together After A While Oh Well Um Moving On Then So We're Putting Together An Awesome Band And We Thought We'd Ask You To Be Our Drummer What Do You Say Oh Man That Sounds Great But I Can't Do It Not Now I'm Totally Out Of Shape And My Drum Kid Is Wrecked So You're Obsessed Because Of What LSP Did To Your Place Yeah Man Look At I Might Be A Lonely Pathetic Bachelor But I Got Standards This Place Is Nasty And Half Of My Cool Stuff Is All Donked Up Oh Out Of Shape What Are You Talking About You're Um Looking Buff Man Oh You're Just Saying That Cause You're My Bro For Life But I'm A Mess Man LSP Took A Piece From My Weight Set And I Can't Work Out My Wicked Abs Have Turned Into Wicked Skin When I'm This Out Of Shape I Have No I Have What LSP Was Doing To Them While I Was Away But They Were Super Nasty When I Got Back They Were Covered In Food And All Kind Of Stuff Didn't Even Know What Half Of It I Cleaned Them Up As Best I Could But One Of The Symbols Is Missing And It's The Best One I Could Never Get My Percussion Groove On Without My Favorite Symbol We Can Help You Ice King We'll Make Your Weight Bench And Drums Good As New Yeah And If We Do Will You Join Our Band Sure Totally I Can Get Back Into Shape In No Time All right Ice King Your Turbos Are On The Case Ok Povo Temos que Ajudar Então O rei gelado Que eu não consigo Passar por aqui Por causa da pança dele Agora deu E nós temos que Ajudar Então o rei gelado A recuperar a bateria dele Depois do que a caroço Fez aqui Barra a gente Porque a gente também Ajudou bastante Mas de que forma Ninguém precisa saber disso O cara é incrivelmente esperto O que eu tenho aqui Eu tenho nada Beleza Nem vou lá em cima Não vi que tinha alguma coisa Para pegar Mas depois eu exploro Para aqueles campos Ok Porque provavelmente Preciso de mais alguma coisa Para poder ativar Outros itens Por lá Aqui tem a bateria Do rei gelado Jack Não me subestima Não me subestima Cara Eu posso Eu posso Tocar sem bateria Tá de sacanagem Rapaz Ok No problem Aqui na parte do arsenal ninja Eu quero ir direto aqui Para essa parte Depois eu venho aqui Porque eu acho que vai até A aula dos livros Aqui né E a gente tem que fazer Então o rei gelado Ir para a nossa banda Tá Isso vai ser Extremamente complicado Porque ele falou Que tem uma série de coisas Que está impedindo Que isso aconteça A água está ainda quente E não parece Tôrido Ok No problem Dá para ativar Isso aqui de novo Não, não dá Então o Gunter Não vai aparecer mais Porque nós precisaremos De uma garrafa Cara Se você gosta De uma garrafa Eu posso De uma garrafa De uma garrafa De uma garrafa Eu posso Seguir adiante A gente vai nessa parte Do arsenal ninja Ver se a gente consegue Alguma coisa para cá Eu odeio andar nessa parte Aqui do castelo Porque você fica Dando porrada na parede É mó agoniante Aqui é só para bizonhar Só para bizonhar Eu não quero Entendeu Fatos não me Não Dúvidas não me interessam Eu quero falar de fatos Fatos e itens Aqui Maçarico Maçarico mágico Você é loiro Ok Biquíni assado assim ainda O livro lá do mesmo jeito Vou pegar ele Não mano Nós não temos tempo Para jogar Ice Ninja Agora Eu não acho Tadinho Torrar o pinguim Ok Que isso Caracolzinho Ok Tá velho aí Lindamente Cheirosamente Como sempre Ah tá fechado Não vai até lá Então Caramba Sério Então a gente já passou Por tudo que a gente Tinha que passar Eu não consegui Item nenhum Tá ligado Que porcaria É uma garrafa mesmo Tá ligado Não sei Eu não consegui pegar Porcaria Mano Como que eu não consegui pegar Eu tô aqui É só pegar Ok Ok No problem Então nós temos que caçar Possivelmente Uma garrafa Tá Pra conseguir a porcaria Da vachora Sei lá pra quê Né Ok No problem Caramba mano O que eu tenho que fazer agora Rapaz Você é loiro E eu falei que Esse ia ser fácil Ok Então era isso que eu imaginei Que aconteceu E aconteceu mesmo A gente acabou pegando Serrote aqui Com o maçarico Eu imaginei que seria isso Mas o que eu vou fazer Com essa porcaria de serrote Só que ele abre Alguma nova perspectiva Pra gente poder tentar Alguma coisa Mas não poder mexer Na câmera desse jogo É agoniante Tá ligado A câmera tem hora Que buga muito Esse aqui O Serrote vai servir De nada É pois é Não vai ser de porcaria Nenhuma Preciso possivelmente Daquela vassoura Pra poder levantar o piso É ok Posso fundir alguma coisa Posso fundir o Jake Com o Serrote Pois é Vou ter que voltar Pra cozinha Ver se eu encontro Alguma coisa Sai da Mano Obrigado Tá de sacanagem Com o MyFix O que que nós temos Aqui que eu posso pegar Agora Com nada Olha o prato A placa errada Não era um símbolo De uma casa Era um símbolo Era um símbolo Ok Ok Beleza Agora é um símbolo Beleza Tá ótimo Que piadinha Mas sem graça Agora a gente pode Colocar na bateria Foi o que eu tinha imaginado Mas a gente tinha que Limpar ele primeiro Ok Agora ele tá aí Tá lindo Tá cheiroso Rapaz O que eu faço Ameaço o Gunter Com o Serrote É isso Já que vale Vale a pena tentar Eu acho que vale a pena Tentar Posso testar o Serrote Alguma outra coisa Eu não posso Mano Sério Eu não sei Tá ligado Eu não sei Onde tem garrafa Nessa porcaria Não 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 acredito Que eu passei por aqui Trocentas vezes Não vi essa garrafa Não Ela apareceu agora Ela não pode Não Não podia Tá ali De jeito maneiro Você é burro Mas whatever Vamos pegar a garrafa Pro Gunter É por isso Que ele tava aguardando Ele tava esperando Alguém pra negociar Meu amigo Ok Conseguimos então Os itens necessários Eu acho que é com a vassoura mesmo Que a gente vai conseguir Levantar os pesos Do rei gelado A não ser que ele vai fundir Com alguma coisa Dá pra fundir com o Jake E com o Serrote É uma barra de vassoura Que a gente consegue Levantar peso Beleza que não ia quebrar Mas ok No problem Eu tô num mundo Onde tem magias E etc Estou reclamando disso Ok Vamos ver se vai Uh, mas não realmente Estou reclamando Porque eu quero Ser parte de sua coisa O que é O que é Eu só gosto Estou reclamando Included em coisas Você sabe De vez em quando De vez em quando Ele me faz Ele me faz Ele me faz Um, ok Então Você trabalha Ou seja Ou seja Ou seja Ou seja E nós vemos Em algumas horas O que é Eu vou estar O que é Garrafa Brincar Me meu Tubby Day Spandex Sweats É hora Para a turbo Workout Eu tenho Svabda Burn Wow Eu entendi Lemon Hope We can tell him that Lemon Hope is hiding out at our place That'll definitely get his attention Yeah, but he's never going to believe us He has trust issues What if we showed him Lemon Hope's musical instruments? Playing music was what Lemongrab hated most about Lemon Hope Yeah, good idea Let's look around Maybe Lemon Hope left an extra harp and flute around here somewhere And if not, maybe we can make some fake ones that'll trick Lemongrab Ok povo, estamos na casa do Lemon Hope de novo, tá ligado? Eu já não aguento mais ir pra cá, tá ligado? Acceptable! Não aguento mais ouvir isso Mas whatever, vamos dar uma besouhada por aqui então Ver se a gente consegue enganar o coitado mais uma Beleza, tá com... Nossa, tá tudo inetrocutado aqui agora, tá ligado? Tem como verificar aqui, ó Ok, precisamos enfrouxar ele então Beleza, alguma porta aberta ou todas estão abertas Não, essa aqui tá fechada E aqui Ah, deve servir pra alguma coisa Essa combinação definitivamente não funciona Mas não tá mais nada dando pra fundir com o coitado do Jake, tá ligado O Jake não tem mais amigos aqui É, tá trancada mesmo Mas que ela não tava aberta, velho? Acho que ela tava aberta, hein? Não, tá fechada também Vamos ver se essa aqui tá aberta Parece que o Carab está reconstruindo sua camada de recondicionamento Provavelmente começou logo depois que nós o derrotamos Sim, eu não acho que ele conhece nenhum outro jeito de controlar seus peeps Vamos olhar por aí Talvez há algo aqui que nós podemos usar Ok, então eu vou Ele tá consertando e consertou bem, rapaz Olha só E a gente vai quebrar de novo, tá ligado? Nunca sabe quando você pode querer fazer holes em algo Você não está tentando mudar, né? Nós precisamos retirar aquela coisa Para que o Lemograb não tenha choque seus peeps Ok, a gente pode utilizar para afrouxar lá, né? Aqui não tem nada Por que uma chave inglesa tava ali dentro? Que coisa mais random, tá ligado? Vamos ver se a gente pode usar Acho que é a chave inglesa que a gente vai utilizar aqui É ela mesmo Ok, povo Temos que ver os fios então agora Vê se eu consigo fundir mais alguma coisa Temos o longo E o curto É isso, é Um tubo de... Um tubo oco Ai Um tubo oco Que é absolutamente no comprimento de uma flauta Ok É um tubo curto de metal No problem Vê se eu consigo fundir aqui Definitivamente não funcionando Ok Com os fios Essas coisas não funcionam juntos Ok, sem problema Tava só tentando Tá, galera O meu Pedro doense Nossa, eu tenho que utilizar aqui Em algum momento Pra poder abrir as outras portas Que estão fechadas, né? Porque a gente não tem mais nada Por essa parte aqui A gente não tem mais nada Por essa parte aqui Vamos olhar para o Lemograb E ver o que podemos encontrar Tá bom, cara Calma, calma, cara Calma, tá Só pensando que dava pra ir pra ali ainda Ok, povo De qualquer forma Nós vamos continuar então Num próximo episódio Tá Gostado demais Este vídeo É uma série De Hora de Aventura As investigações de Finn e Jake Possivelmente algumas combinações Acontecerão no próximo episódio E também Liberou Liberar Como você é burro Vamos conseguir liberar As portas Que estão trancadas Mas tá fora O final do episódio Tá enrolando o bagulho E eu espero mesmo Que tenham gostado De qualquer forma Se possível Deixe o seu gostei embaixo Que ajuda muito Mais muito mesmo Nossa avaliação positiva De grande Se isso me ajudou Para o canal Se possível Deixe o seu gostei Que ajuda demais mesmo Um grande abraço A todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Curtiu o vídeo? Deixe o gostei Embaixo então E acompanhe o outro Que tá passando na tela E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo Tchau.